Muitas coisas que você diz e faz não são necessárias. Termine com elas e você ficará mais à vontade e menos perturbado. Em todas as ocasiões, então, pergunte a si mesmo. Isso não é desnecessário? E deixe de lado não apenas ações desnecessárias, mas pensamentos desnecessários, pois assim fazendo você evitará todas as ações supérfluas.